Vem do Criatório Indigante Espírito Santo Então pessoal, eu vim mostrar aqui hoje minha gaiola de criar pintinho É a criadeira de pinto Aqui, eu botei aqui, tem um espaçamento aqui de 2cm só Eu botei esse fio de arame galvanizado aqui, pro pinto não passar, 2cm Botei as 3 alturas aqui, ela é feita de vergalha 1.5 Ela tem 60x60 de tamanho Tem uma porta aqui, tem essa porta aqui pra você fazer O manejo das aves Ela tem uns 35cm de altura A gaiola é boa pra criar pinto O fundo dela é de tela O fundo dela é de tela O pinto não vaza Mas no começo você tem que botar um negócio assim só pra ele botar o comedouro Que é um pratinho só Então pessoal, eu vou comprar os pintos indigantes Elas vão ser colocadas aqui Essa é minha criadeira de pintinho Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like Pra copiar a ideia aí, mostra pros amigos o canal E se inscreve aí Muito obrigado por vocês que assistiram aí Valeu